Música Vejo o princípio quando fez-me sem deixei Vejo o instante que seus olhos me encontraram Vejo ouvir que eu ouvi a Tua voz Vejo o dia em que eu me deixo chorar com a mim Sou pequeno a paz e mentir Sou pequeno a paz e mentir Sou pequeno a paz e mentir Vejo o princípio quando fez-me sem deixei 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 Seus cuidados, cinco graus, só me vi Soube que buscarás mais de mim E quando eu vim conhecer a morte Eu adorri, soube que não há paz Mas hoje em dia eu não te tive razão Eu adorri, soube que não há paz Entendi, soube que não há paz Mas hoje em dia eu não vi Eu adorri, soube que não há paz Mas hoje em dia eu não te tive razão Eu adorri, soube que não há paz Amém 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 Amém